Vai ser depositado da tua conta bancária um grande recurso financeiro que o banco vai até te ligar pra confirmar se você tem... Escuta que eu vou repetir. Eu vejo uma quantia tão grande, um valor tão alto chegando na tua conta bancária através de uma situação que o banco vai até te ligar pra comunicar. Eita, Deus usa profeta na terra? Escuta o que eu tô falando. Mano, escuta com atenção. O proverbista diz que aquele que ignora a bênção, a bênção se aparta dele. Deus coloca na tua mão o poder hoje de aceitar e receber com fé ou duvidar e sair daqui. Escuta. Hoje é 29 de agosto. Terça-feira é o dia que o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, fala contigo. Pois o Senhor sabe da tua necessidade. Tem uma pessoa que entrou aqui que falou, Deus, eu preciso. Escuta. Antes de eu te entregar esse mistério, coloca teu nome nos comentários que eu vou orar por você. Vou orar pela tua casa, pela tua família, me siga pra revelações de Deus todos os dias e fortaleça o conteúdo do profeta, dando o coração a mim pra impulsionar. Deus sabe que você precisa de uma grande bênção financeira, de um grande recurso financeiro. Deus viu a necessidade do teu coração. O Senhor sabe que em ti não há vaidade. Já sofreu muito financeiramente. Já dependeu muito de auxílio de pessoa que te ajudou com uma mão e tomou com a outra. Pessoa que te humilhou. Pessoa que tentou de tudo pra te envergonhar. Só que o Senhor na minha boca tá dizendo que tem uma grande bênção chegando aí. Escuta com atenção. Você vai ser contemplado com... Eu vejo você participando como se fosse de um sorteio, tá? Algo de um... Como se fosse algo simples, né? Nada complexo de entender. Quando você compra alguma coisa no supermercado, um sorteio. Deus me revela um sorteio. Porque eu vejo muitos nomes sendo sorteados e o teu que é selecionado. Se você comprou por esses dias alguma coisa que tá concorrendo a algum prêmio financeiro, Deus tá dizendo... Eu vejo um grande valor, ó glória, sendo depositado na tua conta bancária através dessa premiação. Essa premiação vem e vem pra te ajudar muito. É muito forte esse mistério. O Senhor tá dizendo tenha sabedoria. Não duvida. Toma posse. Eu vejo Deus criando um cenário pra te abençoar. Eu vejo assim você sendo sorteado, o teu nome sendo escolhido. Eu vejo você sendo a pessoa premiada e ter um propósito de Deus. Porque Deus sabe que você não vai se corromper com o dinheiro. Deus sabe que você não vai se sobrebecer com o dinheiro. Deus sabe que você vai usar muito desse dinheiro pra abençoar pessoas que estão ao teu redor. Pra trazer um conforto pra tua casa, pra tua família, pros teus filhos. Deus sabe disso. O Senhor tá dizendo descansa o teu coração. Porque minha é a prata. Minha é a prata e meu é o ouro. Diz o Senhor. Ageu capítulo 2, verso 7. O meu nome será glorificado. O meu nome será glorificado através da tua vida e de uma grande situação. Toma posse. Diz o Senhor no coração.